Graciele Lacerda impressiona fãs com fotos na Argentina. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Graciele Lacerda impressionou seus seguidores ao mostrar os detalhes do look que escolheu para prestigiar o show solo do noivo cantor sertanejo Zezé de Camargo, feito em posadas na Argentina. Para o evento, a influenciadora digital surgiu usando um vestido curto preto todo brilhante e uma sandália de salto alto. Ela completou o visual deixando o cabelo solto. Além da produção impecável, a paisagem deslumbrante do local também chamou bastante atenção. Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos internautas. Linda e plena, as invejosas que lutem, disse uma seguidora. Ela é maravilhosa, comentou outra, arrasando como sempre. Que fotos perfeitas, afirmou uma fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Graciele Lacerda? E do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!